Neste domingo, patroceria a segunda edição do Circuito Nacional de Jogos de Dama. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse evento, nós vamos falar com o Isaac Júnior, que é um dos representantes dos jogadores de dama aqui da cidade. Isaac, como é que está a inscrição para esse evento? Quem é que pode participar? Olha, o acesso da inscrição custa R$ 50,00. Qualquer pessoa pode participar, de qualquer cidade de que vier. E vai ser um grande evento, contando com a participação do mestre internacional Augusto Carvalho, octa-campeão brasileiro, e também a participação do François Aldo Souza, atual campeão paraibano. E também Edivaldo Araújo, que é da cidade de Campina Grande, que é quarto melhor no último campeonato brasileiro. E aí contamos com a participação de todos. Pois é, você disse que todo mundo pode participar, mas precisa, claro, ter um conhecimento no jogo de dama. Afinal, tem uma premiação que eu acho que todo mundo quer ganhar, né? Qual é essa premiação? É, a premiação é de R$ 1.000,00, né? R$ 1.000,00 a premiação. Teremos também uma premiação para o melhor jogador da cidade, né? Esse aí já é uma premiação de fora a parte, né? E sem contar que também vai ter a oportunidade de conhecer grandes mestres, que a oportunidade é rara. Ok? Muito obrigado, Isaac, aí pelas informações. O evento começa a partir das 8 horas. E quem não puder participar do torneio, lembrando que toda segunda-feira tem o juvenil, que é para quem pretende aí começar a jogar a dama e ingressar aí nesse mundo dos torneios. O convite está feito. Mirvan Lúcio, para o Sol News.